Vamos adorar a Deus Neste lugar Tu és real Vou me entregar Totalmente O teu toque Abriu os olhos do meu coração Eu posso Enxergar Entender Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu comum Mais vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Seja mais de conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Minha herança Oh, 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 oh Neste lugar Tu és real Vou me entregar Totalmente O teu toque Abriu os olhos do meu coração Eu posso Enxergar Enxergar Entender Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Os teus ouvidos Ao meu clamor Ao meu clamor Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Seja mais de conhecer Tu és minha fonte Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Oh, oh, oh Aleluia, Senhor Oh, oh, oh A minha fonte É o teu amor Minha colheita É o teu amor A minha herança É o teu amor A minha herança É o teu amor Minha colheita É o teu amor A minha herança É o teu amor Oh, oh, oh A minha fonte É o teu amor Minha colheita É o teu amor A minha herança É o teu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos Ao meu amor, ao meu amor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda a vida seja mais de conhecer Tu és minha fonte, minha goleira, minha emoção Quem é? Hum... 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 Hum...